Eu tava sem sono, liguei pro ZZZ Joanninha milagrosa, vou te deixar irritada Tô louco pra te ver, toda akumatizada Vem, 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 vem Marinette, vem Marinette Depois dessa noite cê nunca mais me esquece Se prepara Joanninha, vai só bater no asa É hora do combate, já preparei a bengala Entrou no meu covil, presta atenção Sem luz, sem câmera, só tem ação Ela tá pique, vai pra frente e pra trás Sobe, desce, desce, sobe Essa mina é demais Ela tá pique, iu, iu Se amarrou na minha vibe Tic, 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 tac Olha só, já é tarde Sei que tu gostou do akuma De uma vez é sua, uma Esse charme já tá chato, mas a verdade é só uma Joanninha milagrosa De noite tu se joga Cola no covil que o akuma te adora Larga desse tal de cat no ar Tá sempre muito longe, nunca dá pra alcançar O soquete no chão, te passa na visão Mas se quiser voar meu akuma Entrei a minha milagrosa, vou te deixar irritada Tô louco pra te ver, toda akumatizada Vem, 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 vem Marinette Vem Marinette Depois dessa noite cê nunca mais me esquece Minha milagrosa, vou te deixar irritada Tô louco pra te ver, toda akumatizada Vem, 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 vem Marinette Vem Marinette Depois dessa noite cê nunca mais me esquece Pra mim essa mina é rara, ela é um talismã Tão cheia de surpresas, vou falar com ela amanhã Hora do covil, quero tá em outro lugar O clima perfeito pra Joanninha voar Vamo tomar um sorvete com a casquinha do prazer Agora é boa hora, vou tirá-la de você Peraí, aqui não, bora ali, passear Aproveita essa noite com esse lindo luar As luzes da cidade às vezes me deixam perdido Mas tá tudo bem, o seu brilho tá comigo E onde quer que eu vá, vou seguir pra te achar Esse sorriso que brilha, encontra em qualquer lugar Larga desse tal de cat no ar Tá sempre muito longe, nunca dá pra alcançar O soquete no chão, te passa na visão Mas se quiser voar meu akuma entre a sua Milagrosa, vou te deixar irritada Tô louco pra te ver, toda akumatizada Vem, 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 vem marinete Vem marinete Depois dessa noite cê nunca mais me esquece Milagrosa, milagrosa, vou te deixar irritada Tô louco pra te ver, toda akumatizada Vem, 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 vem marinete Vem marinete Depois dessa noite cê nunca mais me esquece